Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo vou trazer mais um capítulo do Dying Light, tô jogando aqui de novo com meu amigo Danilo, e vamo que vamo, ele tá aí com a roupa ninja, com a arma aí ultra mega power forte, ele vai tá dando um auxílio pra gente aí, igual ele fez nos dois vídeos anteriores, provavelmente a gente termine nesse episódio o Dying Light, aí a gente vai começar então a DLC no próximo episódio. Vamos indo por aqui com cuidado, nós já estamos em outra cidade, a gente tava primeiro naquela favelinha, agora a gente tá tipo numa cidade mais bonitinha, vamos indo por aqui, a gente tá dentro dos elevadores, beleza, tá dando uma tremida louca aqui, a luz tá ligada? Não, agora tá, beleza, tá mandando acionar aqui, ok, abriu um bocadinho, meu, a imagem desse game tá muito massa, vamo lá meu filho, nossa agora é na chuva, olha que louco, ah, não é chuva não, é só, é só baratinho de incêndio, vamo na moral, opa, vem cá, vem, caraca mano, o moleque deu voadora por cima do, por cima dos baratinhos ali, toma, toma esse golzinho na cara, bacilão, opa, caramba, é quem tá aqui ainda, meu, esse cara aqui era forte, hein, Danilo tá com uma espada ali, ultra mega power, o cara ainda não tinha morrido de primeira, meu, beleza, a gente tem que acionar as chaves, então vamo, vamo lá, ver se não tem alguma coisa pra gente aqui nessas borsas, meu, vocês tem que pegar tudo que vocês vêem aqui, cara, se vacilar e não tiver kit médico, vocês tão ferrados, então, meu, achou gase, achou café pra vender, meu, sai explorando que esse bagulho aqui é louco, pegando aqui, beleza, não tem mais nada aqui pra nós, apertar o A aqui pra ver, ok, só tem mais uma mochila aqui, tá, ele já tá ali no outro quarto, vamo dar a volta, nossa, meu, hoje tá uma friaca aqui, tô um pouco resfriado, toma, errei, beleza, toma, essa foi com vontade, hein, o cara tinha 17 reais, é um pobrão, mano, o moleque subiu aqui em cima, é isso? Caraca, peraí, então, vamo aí, ó, um rato, que nojo, vamo aqui pela esquerda, vamo ver se tem alguma coisa aqui pra nós, tem nada, opa, que barulho foi esse? Meu, o game que ia ser legal se desse pra jogar assim também, cooperativo, era o Outlast, o Outlast meia ser bem bacana, opa, aqui não tem nada, descendo aqui, beleza, beleza, levanta não tiozão, levanta não, morreu ainda não? Não, morreu mas não tem nada, pobre, opa, passou cartão de crédito, é só, só debitar, opa, saquinho aqui pra nós, os caras aqui também não tem nada, opa, cadê o danilheiro? Ah, tá ali, deixa dar uma voadora nesse maluco vacilão aqui, ó, toma vacilão, errei o gol? Peraí, então, ah, ah, meu Deus, volta, eita, Brasil, arranquei o braço do cara fora, toma, moleque, aê, fiz golaço, opa, ai, caraca, aqui tem vários, véi, deixa eu voltar aqui, peraí, peraí, que o bagulho aqui é louco, ah, mano, odeio quando faz isso, véi, então, tome, então, errei, toma, toma, eita, nossa, eu tô escutando esse barulho, véi, opa, tem uma caixa ali no fundo, tem uma caixa amarelinha aqui, ó, tem uns bagulhinhos da hora aqui, Danilo, mais uma bolsinha aqui, beleza, tem mais nada, vamos pra cá, opa, tem uns bicho punk ali dentro, véi, dois, tem dois meio bosta aqui dentro, mano, pega a sua arma mais forte aí, Danilo, pra dar uma sacolada naqueles maluquinhos ali, mano, tem dois grandão ali, você acha que vai ser melhor a arma do que essa, ei, toma, credo, mano, nossa, véi, só foi uma, mano, esfolei a cabeça do maluco, virou duas, deixa eu ver qual mano, ele tá ali, ó, dando uma estripada no maluco, véi, opa, peraí, vamos pra cá, nossa, aqui tem cinco, mano, vamos aqui com cuidado, pode abrir? Beleza, não, não vou abrir não, vou deixar fechado lá, nossa, aqui eu acho que tem mais três, Encontro uma maneira de chegar ao Kanden, alcance a área do escritório, mano, deixa eu ver se você tá com uma vara de pesca com estrelinha, que isso? ai, caramba, ai, caramba, bate meu camarada não, tiozão, você tá ficando louco? Toma! Eita, volta, volta, nossa, você deu double, double go ali, toma, eita, vai explodir, caraca, volta, volta, o ponto de se ele não pulou, mano, demorou, mas ainda, ainda bem que ainda deu pra dar um pulinho básico, não tirou tanto sangue, ah, seu filho de mamãe bonita, o maluco manda entrar no barato e não é aqui, eita, explodiu um, explodiu um lambi lambi, vamos ver se não tem nada pra cá, opa, tem um bagulho aqui na cadeira, no lixo, gaso, lixo, opa, caramba, até vem no três aí, é, eu tô ligado, eu não consegui empurrar, sai daqui, então toma seus lixo, ah, errei, volta, deixa eu pegar minha espada de Tandera aqui, vamos ver se vamos por aqui, não, deixa pra lá, eu vou, aquele ali tá muito no canto, eu acho que eu não vou conseguir pegar, deixa eu tentar mais uma vez, isso aqui eu acho que eu não vou conseguir, não vou conseguir pegar, não, ele tá aqui pra trás, ah, peraí, ae, pegou, pegou ali, tá certo, vamos indo então pra esquerda, né, beleza, opa, aqui tem uns negocinhos, vamos pegando aqui pra gente, é, aqui não, ok, beleza, deixa eu apertar o A pra ver se não tem mais nada aqui, opa, a malinha aqui eu já peguei, não, polinho maroto, tem rato aqui, não, ok, vamos na moral, virar aqui a direita, ver se não tem nada aqui, beleza, beleza, aqui tá fechado, vamos indo aqui devagar, pra não dar caca, nossa, olha esse barulho, cara, cê é louco, eita, tem um cara aqui na frente, velho, mano, tem um maluco aqui na frente, ah, já tá morto, tá falecido, caraca, que medo, velho, mano, vou voltar, peraí, nossa, olha o tamanho desse maluco aqui embaixo, caraca, velho, eita, meu, será que eu não consigo pegar ele daqui de cima, caramba, velho, o tamanho desse maluco, mano, eita, minha mão, minha mão já tá suando, as ideias, o outro falou que é fácil, tá falando que o maluquinho ali é fácil, vamos indo por aqui, peraí, deixa eu pegar minha metranca, deixa eu ver se eu não consigo acertar esse vacilão daqui, ai, caramba, não dá, não dá, por que que não deixa, meu, vai ter que vir pra cá, pra cá não adianta, ele não vai, pra cá não adianta ter que vir aqui por baixo, então, peraí, meu, como que eu vou descer lá embaixo pra pegar esse maluco, ah, entendeu, vamos indo por aqui, que assombração, velho, eita, assombração, apareceu uma assombração aqui, velho, vamos indo por aqui, nossa, galera, se liga, olha o tanto de gente que tem aqui, mano, ferrou, não dá pra descer não, ô, katsu, meu, pra onde raiz você foi, ah, você tá aqui no esqueminha, peraí, ô, raiz, quase ele pula ali, ainda bem que ele não pulou, senão ia dar, opa, toma no coração, pra ficar ligeiro, vamos vir daqui com cuidado, ae, meu filho, tá, aqui já não tem nada, mano, meu personagem parou de pular, mano, o que que foi, fraturou a perna, velho, ah, entendeu, eita, voadora na testa, toma, então ali onde tá esse peido verde aí não pode passar, né, se a gente passar ali vai dar merda, tá, peraí, o bandido tá abrindo ali pra nós, belezinha, meu, provavelmente a DLC eu vou fazer do mesmo naipe, tá, eu vou fazer dessa média de uma hora de duração os vídeos do Dying Light, do especial da DLC, do mesmo jeito que eu tô fazendo esse aqui com vocês, né, onde fica um pouco maior por conta do tipo do game mesmo, porque senão ia ficar muito grande o capítulo e não ia ser legal, ia demorar demais, opa, toma, saco de, saco de estrume, nossa, velho, esse maluco, mano, não precisa não? Ah, tô vendo, você dando uma aqui com a cabeça ali, ó, okatsu, prende aqui, ae, cadê o gás, velho, mano, esse maluco vai vir pra cá, mano, ô caramba, volta, volta, cê é louco, eita, Brasil, cê é louco, cachoeira, cadê o maluquinho aqui, não tem mais ninguém? Não, tem que sorar essas caixas aqui? Eita, eita, caraca, nossa, o que aconteceu, velho, tipo, o que aconteceu aí, tipo, o charro, que cê foi pro cantor, todo louco? Nossa, mano, depois de mó cota que cê voou, ah, tá, deixa eu pegar aqui, opa, ai caramba, morra, seu verme, tem nada ali pra nós, beleza, porta da maldade, ah, ok, peraí, a gente tem que subir, não é, peraí, eita, assombração, carrinho maroto, tem alguém aqui, não, não é pra soltar a garra do Wolverine, não, tiozão, nossa, olha o tanto ali, velho, mano, já vou chegar dando, nossa, tem um grandão ali no fundo, mano, mano, eita, Brasil, toma, mas, ah, caraca, não dá pra dar voadora nesse maluco, não, levanta, droga, ai, eu achei que dava, mano, ai, caramba, toma, ai, caraca, volta, volta, nossa, ele parece aquele inimigo do Batman, lá, o, ai, caraca, não, droga, ô, porcaria, putz, eu caí, velho, ponto, eu não acredito, droga, ai, caramba, maluco difícil, velho, velho, não é que ele foi difícil, ele veio pra cima, eu não consegui pular pro lado, peraí, vamos tentar mais uma vez, galera, vamos aí, vou por aqui, opa, corridinha marota, tá, aqui a gente já tinha passado, então a gente vai descer aqui, você acha melhor trazer os gás pra cá, peraí, deixa eu dar mais uma no rabo só pra garantir, otário, caramba, ele tem um machadão, mas não dá pra pegar, peraí, tá dando que o meu estoque tá cheio, ai, caraca, é, ai, meu, peraí, que esqueci como de destruir, inventário, vou destruir, não, largar, não, dá pra desmontar a foice, as armas eu não posso desmontar, não sei porquê, a arma que tinha a lógica de desmontar, o cara não desmonta, mas picareta ele quebra, é, tá, vamos pegar aqui, beleza, peguei uma marreta, provavelmente essa marreta não vai ser bom pra usar, porque ela deve ser pesada a pacas, vamos indo aqui pela frente, eita, um maluquinho de 4, coisa feia, toma tiro no rabo, opa, vamos por aqui, vamos danileira, vamos, ele tá aqui embaixo, ok, Daniel tá com a roupa dos ninjas, beleza, o ilustre, opa, 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 deixa ele abrindo ali, vou dar uma cobertura, tá ali, tá certo, aí, o ilustre Danilo Marques colou aqui na goma, tá aqui sentadinho do lado, vendo nós, tá só acompanhando aqui a trajetória, vamos vindo aqui, daqui a pouco ele tenta jogar um pouco aqui e dar umas mortes aí, é, não tem alguma coisa aqui não, peraí, vamos aqui por cima, vamos aqui por cima com cuidado pra não dar caca, opa, susto da preula, deixar o Danilo ali dentro, haha, opa, beleza, acionei o botão aqui, espero que não tenha feito merda, mano, oi, caraca, não é pra ir pra cima, jumento, ah, aqui é a prova de balas, não dá pra ver ninguém aqui, vamos por aqui, o que nós faz aí Danilo, caraca, velho, ah, eles morreram asfixiados ali, sei lá, execute o processo de descontaminação, já apertei, tem que apertar de novo, peraí, deixa eu apertar o A para ver se tem alguma coisa aqui pra gente, é, vamos pegar aqui, beleza, 50 doleta, pegar mais um aqui, beleza, aqui tem mais, opa, tem mais alguma coisa aqui, tem, ok, vamos aqui dentro, ele quer que aciona, o bagulho é pra cá, se é aqui, não, peraí, opa, tem essa porta aqui que dá pra abrir, não tá deixando abrir ainda, ah, tava esperando Danileira, tava esperando Danileira, tá, então peraí, aqui agora, tá mostrando nada, é, é um prazer sim, cara, claro, ai, doutor, será que vai dar merda? Acho que não, né, tá fazendo os exames dele ali, tranquilão, não, eu muito do esperto tinha deixado o volume do áudio baixo, acho que agora melhorou pra vocês aí. Qual o nome? Amir, sim, sim, Amir Goresh, por que você tem essa foto? Nós, tínhamos um amigo em comum, as amostras continuam viáveis, isso é, com alguma sorte sua viagem não terá sido aí, não, onde está o resto dos carros, a proposta? Se a gente preparou dois pacotes, eu ficarei te devendo essa, doutor, agora tem o carão Beleza, vamos lá, contate a Gret, contate a Gret, Aqui, mas é GRM o que, rapá, vamos indo por aqui Opa, ai, caraca, não, não, não Danileira sai num galeto, velho, o boneco dele já tá no, no Xtreme Max, mas ele esquece que o meu não tá, o meu não tá assim Opa, beleza, elevadorzinho, delícia, só eu e ele sozinho, hein Cidade velha Encontrou? A cura Meu, esse cara que fala é tão sedutor, cara, que eu sonho com ele Eu sonho com ele, eu fico todo, todo com os cabelos em pé Opa, vamos ver por aqui Eita, rasteirinha, ai, o Danilo tá ninja Opa Ai, caraca, velho Mano, tá de noite, mano Caramba, cadê a Gret, velho Ai, caramba, vai, 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 vai Mano, não vou vacilar aqui embaixo não, que eu tô zoado Sobe aí, isso Ah, moleque, nova habilidade Vamos lá, Danileira Opa Deixa eu trocar aqui de colocar a marretinha de novo Dá uma consertada nela Danileira tá ali Beleza, Fox Killer na área Vamos lá Opa Em breve vai ter GTA com nós, ai Fazer uma zoeira ai de vez em quando Opa Só pra dar uma variada no conteúdo Vamos por aqui Opa, moleque Vamos aqui por cima Ai, caraca, isso Vamos por aqui com cuidado Aê, garoto Eita, maluco bonito, hein Tá gatão, hein Gatão demais Ai, caramba O cara parece uma laranja, mano Camisa laranja e blusinha verde É nada Eu teria que fazer Apenas redirecionar o fluxo de água É só isso Mas seria uma grande ajuda Iria fazer com que nossa bela fonte voltasse a funcionar É, tá Mas o que quer que eu faça? Ótimo, ótimo Ótimo, ótimo o quê, meu? Tá louco? Tá cheirado? Opa Vamos indo pra cá A gente tem que ir Cadê que que era mesmo? Ah, contra a Gretchen, beleza Ai, caramba Eu caí Porcaria Volta aqui, volta aqui, volta aqui Estou agonizando, cara Estou agonizando Eu tô aqui embaixo Lá embaixo, lá embaixo Aê, valeu Opa Mano, esse gancho é muito adiante Isso é louco Vamos lá com o Tataragret O Fox Killer já terminou esse game aqui Ele já zerou Ele já tá na fase na DLC Falou que a DLC tá muito boa Então, meu Tô empolgado aí pra ver a DLC também Vamos ver se a gente consegue terminar aí Esse modo campanha Pra gente colar na DLC também Vamos pra cá Opa Quebra não Com o telhado é caro Quase deu merda Nossa, o que que essa mulher tá fazendo aqui? Opa Opa Será que eu tenho que ir lá em cima? Eu acho que é Será que é aqui em cima? Eu tenho que subir mais ainda? Mais um? Opa Não Contate a Gretchen Ok Ó, eu cheguei a subir aqui, Danilo Só que não tá contactando, mano Será que é lá em cima? É lá no topão mesmo? Onde tá a bandeirinha? Ah, eu acho que aqui é onde tava a bandeirinha Tá, vamos dar um tempinho aqui Só pra ele chegar Lave o pau Para o intendente Como assim, cara? Vou lavar nada não, mano Coisa feia Coisa obscena Ah, é aquelas caixotas? É aquelas caixotas Vamos lá, Fox Killer Vamos lá, adianta a nós Adianta a nós Ele tá ali na frente Olha a imagem, cara Isso porque tá de noite Opa Acabou a luz da minha bateria, não Isso porque tá de noite, meu Ele tá chegando aqui já Aqui em cima Eita, vai começar a garuar Agora que não pega o celular mesmo, mano Se for Tim, ferrou É, mano Mas ele não acionou Tá, vamos descer uma, então Peraí Peraí Peraí, você tá onde agora? Como você conseguiu descer? Pô, se eu cair vai dar merda, cara Mano, se eu cair vai dar merda Opa Aê, rapaz Agora eu vou falar com a G.R.E. Peraí 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 Te encontro depois, fai Aqui é Crane, né? Escuta Crane, pode me ouvir, não é? Rise Pode me ouvir Rise Ainda que eu deveria estar Em cima da minha própria dor Cântio está totalmente completa, mas Ela ainda se ergue do momento Eita, olha como que tá aquilo ali, cara Esquece, cara Esquece Eita, a gente vai descer de rapel Ah, agora o bagulho vai ficar louco Nada menos que o seu próprio comunicador Nossa, mano Olha que massa que tá agora Mano, na chuva ficou louco, hein? Vai fazer nada que você é um fracote Eita, olha a boca, rapaz Esse é o último É o último mestre, Danilo? Eita, Brasil Danileira já vai na empolgação Já desce no fiozinho Nossa, que louco Nossa, mano Um já deu estrago Toma Otário E passa a grana Ah, o cara só tinha um café, velho Ah, não caiu Ainda ficou dormindo na piscina Toma Arranquei o braço fora Ah, caiu, tinha mais um? Peraí, deixa eu... Eita, Brasil Ai, caramba Vamos indo pra cá Beleza Segura, jumento Ok Opa Você tá aqui em cima? Laguarraia? Espera aí que eu tô indo aí Toma, bicuda Otário Toma 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 Por que? Por que? Meu passarinho É, tá Aqui tá tranquilo Nossa Ó um aqui meio... Opa Morreu? Não Beleza Os caras mataram o meu passarinho, velho Tá tirando... Opa Nossa Olha aquilo, velho Cê é louco Só encosta o dedo ali pra ver que delícia Opa Toma uma bica pra ficar ligeiro Nossa, o moloco até ressuscitou, mano Eita, caramba Fica aí, tendo o xilique Xilique piritec Vambora, vambora Opa Vamos puxar aqui a corriginha do Batman Beleza Danileira tá ali na frente, já vi Eu não sei fazer rasteira ainda Tenho que aprender A vir... E passar por baixo Nossa, na hora eu caia da voadora Ladrão Toma Eita Será que essa morreu? Não Nossa, velho Ah, errei Ah, caramba Peraí Beleza Bagulho é pra cá Ok Vamos seguindo Danileira Deixa eu ver se consigo fazer também Os kits aqui Não consigo fazer nenhum Delícia Tem uns caras? Olha a bolota A boleta que tá aí É, lá embaixo Você não vai acionar no carrinho Vamos lá pra explodir Ah, precisa acionar o carro Pra explodir Burro Joga mais uma, joga mais uma Ué, não tá caindo a bomba? Ué Chamar os zumbis pra cá Ah, não, 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 não Não sei arrombar não Não tô ferro Opa Beleza Não adianta dançar 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 paranauê aí não Vacilão Você acha que sabe capoeira, é? Toma Beleza Subindo Subindo Tava, né, subindo Porcaria, lixo Joga Beleza Subir de novo Vamos indo por aqui com cuidado Obrigado O Rice fez um acordo com a GRE Está prestes a escapar com os dados da pesquisa do Dr. Siri Tenho que pará-la O fato dele esperar que eu faça isso Rice, você já era, cara Descendo aqui na moral Aqui pela esquerda Isso é uma dádiva dos ninjas Uma Pringles aqui pra nós Mais uma Pringles Um charutinho Notícia boa aí pro pessoal que fuma Aumentou o preço do cigarro Agora tá R$7,50 Que fique R$20,00 Que eu vou dar muita risada Aqui não tem nada Dando uma vasculhada Aqui Porque depois acho que não vai dar pra gente voltar aqui mais não Vou parar pro outro lado Tá indo lá pro lado errado Subindo aqui Subindo aqui Ela vão ter Pegando os atalhos Com Ganchinho do Batman Ah, caraca O Danilo caiu Toma, vacilão Bagulho é pra cá, né Bagulho é pra cá Não vou ficar subindo, né Só vou soltar o treco lá em cima E pá no gato Será que aqui não dá Beleza Olha o barulho, moleque Opa, tô preso Ô, raios Aí Eita, eita É por aí? Não é por aí não, né É por aí? Pera aí Ah, é jogar mais estrelinha ninja nele Caramba Você até que matou ali rápido Otário Ó, aqui entra os mangos Ó, aqui entra os mangos Ó, o quinho tava bonado, hein Opa Toma no pecoço Toma no pecoço Pô, a moreninha não, velho Pô, beleza não Sacanagem É, ca, que nojo É, ca, que nojo Ele vai ter que ir lá em cima, né Isso é uma dádiva dos ninjas Isso é uma dádiva dos ninjas Consigo puxar aqui? Não Pô, não vai dar pra gente pegar lá em cima Ah, não, hein Provavelmente aqui vai dar muita arma, muita bala Muito sangue, muito a gase Opa Biquinha na cara Vai ficar ligeiro Errei a voadora Mas não erra a espadada, não Toma Ó, já tem um galão d'água aqui, mano Ó Água potável Eita, eita Nossa Vai pra lá Ah, seus vacilão Ficou voando? Só um lagzinho básico Beleza Aqui tá tranquilo Aí a gente vai ter que ir pela aquela porta, Danilo Nossa Nossa Labirinto, velho Opa Tão te pegando aí, né Qualquer coisa Eu voltava lá pra dar uma espadada Voltando pra casa Voltando pra casa Voltando pra casa Voltando pra casa Nossa 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 Arrebentei Caraca Que nojo Voltando pra casa Voltando pra casa Voltando pra casa Depois do que ir Voltando pra casa Cê tá? Ah, tá, vi. Delícia Toma na cara Bacilão Tô só no equilíbrio aqui Agora Aff Maria Tá certo Mas caiu no lixo Tá valendo Vamos ver se consigo abrir essa porta Não Ah moleque Não tem nada Só tem sabão em pó Aqui tá limpo Peraí Hoje tem coisa no colchão Não Tô colando, tô colando Ah, hoje tem a caixa branca Ué, mas a caixa sempre fecha? Vamos ver Vamos ver o que vai vir de bom aqui nessa caixa branca pra gente Pra mim vem uma bolsa E um inventário cheio Deixa eu ver se consigo criar alguma coisa Não Projetos E aí Se a mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Então é melhor fazer a mamãe feliz. Gaze também. Nós temos o mesmo nome. Você é da locadora? Não, meu nome é Crane. Crane? Crane rima com trem e creme e leme e freme e extreme. E neve. E nenhum tipo de creme e... Eu posso entrar? Não, não. É impossível. Impossível. Hoje é meu dia especial com a mãe. É dia das mães e é o dia mais importante do mundo todo. Você é da locadora? Por que continua me perguntando isso? Você devia trazer meu filme sobre mim. Ele se chama Charlie. E é todinho sobre mim. E como sou esperto. Gaze, se eu trouxer seu filme, vai me deixar entrar? Claro. Você poderia assistir com a gente. É dia das mães. E se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Ah, e ela também quer chocolate. Mamãe quer chocolate. Quer. Mamãe quer o tapa na cara. Não discuta com o Gaze. Não adianta. É. É isso que o pessoal da farmácia diz. Vou falar com quem que eu não vou discutir daqui a pouco. Tá precisando de dinheiro? Tá precisando de dinheiro? Você está embaixo do túnel? Mãos ágeis. Beleza. Use armas para não sei o que. Aumenta a altura na qual você pode cair de sobreviver. Não. Esguerce por trás. Esguerce inimigos no chão com uma pisada na cabeça. Beleza. Estava melhorando minhas habilidades ali. Ah, aqui deve ter, pô. Esse lado aqui eu lembro que tinha bastante maluco que vendia. Aqui na nossa casa não tem? Será que isso aqui não tem mesmo? Não, peraí. Não tem ninguém ali mesmo. Não tem ninguém ali mesmo. Oh, Katsu. Me pegaram pulando, véi. Será que eu morrerei? Ou será que ele conseguirá me trazer a vida? Opa, corre. Opa, corre. Corre, moleque, corre. Ah, caramba, tem muita gente aqui, Katsu. Caramba, aquele também não sobe. Tô aqui nas predas. Tô aqui nas predas. Muita aí. Ah, esse é o primeiro maluco que vem vender os bagulho pra nós. Comandante Jeff, eu faço as regras aqui, tá claro? Não é o Bracken, nem o Rice. Essa é Jeffville. Ou Jeff Land. Ou Jeff Town. É isso aí. É isso aí, isso aí. Comandante Jeff. É uma emergência. O gás acabou em toda a cidade. Ah, é. Isso fui eu. Você desligou o gás. A instalação da muralha do Apocalipse do Fort Jefferson exigiu uma interrupção temporária do fornecimento de gás aos civis. Mas tá tudo pronto agora. Você pode ligar de volta. Eu acho que isso vai ser sua tarefa. Não posso. Sou crucial para a operação da Rácea. É, não é? Então peraí que só vai vir. Eu vou ter que enviar alguém substituível. Comandante, eu gostaria de me voluntariar. Você é uma boa pessoa. Seja lá quem você disser. É uma pena te perder. Agora vá abrir as válvulas de alocação do quadrante e a porta de distribuição primária. Depois volte até mim e eu vou restaurar a pressão principal da cidade aqui. Ei! Se você não morrer, você pode ser o primeiro civil a testemunhar a muralha do Apocalipse. Ah, moleque! Vamos assar umas carcaçadas. Pensei que ele ia ter alguma coisa para comprar. Esse vacilão. Vai para lá, coisa feia. Vai para lá. Vai para lá. Toma seus vacilão Caraca, eu tava com uma porrada de bomba Nossa, até uns grandões estão indo lá agora Agora acabou Vamos ver aqui pra onde a gente vai A gente tá procurando um cara aqui pra gente poder vender nossos itens e comprar umas armas pra gente enfrentar o último mestre Tá complicado de achar aqui, vamos daí Toma uma voadora Cadê eles? Tá aqui embaixo? Que raios meu, não aparece um infeliz agora Não tem jeito que a gente vai ter que voltar lá naquela torre, mano Na nossa casa, tá ligado? Porra principal, ó Nossa, o carro explodiu na minha cara Deixa eu sair daqui, senão eu vou morrer Vamos pra missão, vamos pra missão Ou então vamos lá procurar o carinha pra comprar os bagulhos Pegando aqui nos galeto E pulando ali parece uma barra Opa Opa Beleza Beleza, muita agilidade É... Vender Tá, vamos ver o que a gente vende aqui Marreta de ferreiro Rifle Vou mexer Vou mexer Vou vender meu machado sapador Vou vender minha faca de bronze Minha chave francesa Pé de cabra Pé de cabra Pé de cabra Punhal Faca arremesso militar Vender joias Vender bolsas Vender cafés Vender cigarros Hum... Gladiador Gladiador Pode vender isso aqui Ou é coisa boa Comprar Comprar Projeto de fogo Rifle policial camuflado Eu tenho 35 mil Pode dar pra eu comprar uns bagulhinhos legais aqui Não tem nada aqui de bom Cutela oriental Ah, o cara não vende... Não vende gase? Ah, não vende Pô, o cara vende uma gase? Mano, uma gase? Eu pensei que tipo ali... Tipo, vende gase Você vai lá e compra tipo 50, 100, quanto seu dinheiro der Não, o cara tem uma gase Quer gase? Tem uma Pô, tá de brincadeira, hein? Cara, o maluco vende uma gase! Pô, que... Que lixo! No meu bolso, no... Na minha mochila tem mais gase aqui do... Do que o cara tem aí Caraca Eu tô cheio de dinheiro, mas não tenho... Eu não tenho o que comprar Eu tô com 35 mil, mano Esperar o danilheiro ali fazer as... As aquisições dele E a gente já vai aí Aqui o meu estoque Vamos ver se tem alguma coisa decente aqui pra gente Espera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa boa pra me te dar aqui Já fez aí? Então bora pra missão Quase me ferrei Quase me ferrei Vamos aqui na parcuzeira Vamos aqui na parcuzeira Vamos lá Vamos aqui na parcuzeira Vamos lá Vamos lá Quase fui ir pra vala Ou indo pra cá? Obrigado.